Na imagem, duas pessoas sendo abordadas pela Guarda Municipal de Paranavaí. Os agentes colocam os suspeitos enfileirados e realizam a busca pessoal. Com eles, nada de lícito foi encontrado. Porém, contra um deles, o homem de camiseta azul, havia um mandado de prisão em aberto por roubo. Os agentes rapidamente encaminham o preso para o compartimento da viatura e o outro suspeito foi liberado, mas a moto foi apreendida. Cerca de 20 minutos após a prisão, os guardas encontraram um veículo com alerta de furto em uma das principais avenidas da cidade. No interior do carro, haviam dois homens que também foram presos. De acordo com informações da Guarda Municipal, a apreensão da motocicleta teria sido realizada após os agentes realizarem um patrulhamento de rotina. O motociclista passou pela Guarda Municipal com uma pessoa na garupa sem o capacete, o que despertou a atenção dos agentes que realizaram a abordagem. Ao ser constatado, os guardas acabaram verificando que o condutor teria o mandado de prisão em aberto. Ao se deslocarem para a delegacia, os agentes toparam com o veículo furtado. Realizaram a abordagem e constataram que realmente o veículo havia sido furtado em uma cidade aqui da região e estava com alerta de furto e roubo. Os envolvidos foram encaminhados até a sede da 8ª Subdivisão Policial. Exatamente. A equipe estava em patrulhamento quando visualizou uma motocicleta com garupa sem capacete. A equipe iniciou acompanhamento tático, fez abordagem e consulta ao sistema. Foi constatado um mandado de prisão a desfavor do condutor da motocicleta. Após confirmar o mandado de prisão a desfavor do condutor da motocicleta, durante o deslocamento a equipe visualizou um veículo que se encontrava com alerta de furto e roubo. Já era conhecimento da equipe porque foi postado no grupo da instituição e a equipe estava ciente do veículo com alerta de furto e roubo. Foi feita a abordagem e o condutor, juntamente com o passageiro, foi conduzido a delegacia para as providências cabíveis, juntamente com o veículo.